Para tapear espectadores árabes, Lula reincidiu na lenga-lenga durante a entrevista à rede de TV Al Jazeera, aspas, duvido que algum procurador, algum delegado da polícia seja mais honesto que eu, fecha aspas. Certas palavras não admitem gradações, virgindade, por exemplo. Nenhuma mulher é mais virgem ou menos virgem que outra. Mais um exemplo, honestidade. Nenhum homem é mais honesto ou menos honesto. Honestidade se tem ou não se tem. A montanha de provas reunidas pela Operação Lava Jato berra que Lula joga no time dos desonestos.